Olá, sétimo ano! Professora Milena aqui de Língua Portuguesa para mais uma aula de leitura, certo? Todo mundo já está com seu material, caderno, caneta para fazer alguma anotação e concentração que vamos começar aqui a nossa aula de hoje, certo? Vamos ver qual é a habilidade que a gente vai trabalhar e o tema que nós vamos estudar. A gente vai estudar um gênero textual aqui diferente, né? Que é o artigo de divulgação científica. A gente vai aprender algumas estratégias de leitura e compreensão dentro desse gênero, certo? A habilidade já está aqui, que é justamente essa habilidade de leitura e interpretação e o gênero artigo de divulgação científica. Você já conhece esse gênero, já está um pouquinho familiarizado, mas vamos aprender algumas características dele aqui nessa aula de hoje. Para iniciar, vamos lá! A gente já tem aqui uma pergunta para você. Qual a relação a gente pode estabelecer entre o título do texto e o tema do artigo de divulgação científica? Nós já vimos aqui algumas características desse gênero, certo? E ele quer saber, o que ele quer saber aqui? O que essa pergunta quer de você? Quer que você relacione o título do texto com a temática desse artigo de divulgação científica. Existe alguma relação? Você vai responder sim ou não e em seguida vai dizer que relação é essa se ela existir. Vamos ver qual é o título. O título é esse aqui. O método para encontrar respostas. Esse é o título. Vamos ler um pouquinho sobre a introdução desse artigo de divulgação científica para a gente poder entender do que ele vai falar. Lembra que a introdução é bastante importante, né? É nela que vai estar ali um pouco do resumo sobre a temática, alguns indícios sobre a temática do que esse artigo vai se tratar. Vamos ler juntos? Tem assim. A ciência explica tudo ou quase tudo. Mas, para chegar a uma conclusão sobre qualquer assunto, cientistas precisam seguir um passo a passo. Olha só, que é válido para qualquer área do conhecimento. Esse passo a passo se chama método científico. Quer conhecê-lo? Aí ele faz um questionamento aqui no final dessa introdução. Ele diz, quer conhecê-lo? E aí, qual seria a temática aqui desse artigo de divulgação científica? Com base com o que nós acabamos de ler? É isso aí. Vai falar um pouquinho sobre o método científico. Vai especificar como é que isso acontece dentro das pesquisas científicas. E ele quer saber... Lembra do que a pergunta quer de você? Quer que você relacione a temática com o título. Qual é o título? O título está aqui. O método para encontrar respostas. E aí, existe alguma relação entre a temática e o título? Vamos ver aqui. O título é esse, que já está explícito aqui, que nós vimos. E o tema é o método científico. Perceba que existe uma relação de sentido entre os dois. O que é o método científico? Que é o tema do nosso texto. É uma forma de encontrar respostas para algumas pesquisas científicas. Para alguns questionamentos científicos. Não é isso a temática do artigo de divulgação científica? Pois é. Com essa questão, o que a gente pode perceber? Que o título, ele está diretamente relacionado ao tema desse artigo de divulgação científica. E é isso que geralmente acontece, né? Aquele título chamativo, que já traz bastante pistas do que vai acontecer no restante do texto. Resumindo, o que a gente tem aqui nessa questão? A gente tem aqui o título, tem uma relação direta de sentido. Tem aqui na tela, né? Uma relação semântica entre o tema do nosso artigo. Qual é o tema? Um método científico. Certo? Vamos para a frente. Novamente, sobre esse mesmo artigo de divulgação científica, que tem como título um método de encontrar respostas, a gente tem aqui uma nova pergunta. Vamos ler juntos para a gente poder analisar que pergunta é essa e descobrir como é que a gente pode respondê-la. Tem assim. Nota-se que o autor do texto faz uma pergunta de forma direta ao leitor. Qual é o efeito de sentido isso provoca? Você lembra que quando a gente leu, lá no finalzinho, ele faz uma pergunta direta para você que está lendo. Lembra? Olha aqui novamente, ele fala assim. A ciência explica tudo, ou quase tudo, mas para chegar a uma conclusão sobre qualquer assunto, cientistas precisam seguir um passo a passo. Esse passo a passo é um método científico, não é? Não foi isso que a gente viu? Que é válido para qualquer área do conhecimento. Esse passo a passo se chama método científico. Aí ele faz uma pergunta, um questionamento direto para você. Ele diz, quer conhecê-lo? Aqui no artigo de divulgação científica, isso pode acontecer. Essa pergunta direta com o leitor. E o que a questão quer de você? Está perguntando o que isso provoca em você, leitor? Esse questionamento direto que o autor utilizou. Por que o autor fez isso? Por que o autor colocou uma pergunta aqui no meio do meu artigo de divulgação científica? Vamos tentar descobrir aqui. Olha só. Lá no nosso parágrafo introdutório, que é esse que nós estamos lendo, o autor finalizou com essa pergunta. Quer conhecê-lo? Esse questionamento que o autor fez, dessa maneira direta, ele estreita os laços entre o leitor e o autor. Ele fala ali de forma direta com você. Além disso, como segue aqui na resposta, ele desperta a curiosidade. Ele pergunta, e aí? Quer conhecê-lo? Essa pergunta direta deixa o autor de forma mais íntima com o seu leitor. E além disso, desperta aí a curiosidade em quem está lendo o texto. Quer conhecê-lo? Aí quem está lendo o texto já pensa, olha que bacana, desperta aí a curiosidade. Essa pergunta direta, que está presente em alguns artigos de divulgação científica, causa isso, certo? Esse é o efeito de sentido que essa pergunta está causando aqui dentro do texto, nesse parágrafo introdutório. Vamos para a frente? Olha aqui. Para a gente responder aqui nosso próximo questionamento, nossa próxima pergunta, nós temos um artigo de divulgação científica. O título desse artigo é esse aqui, Os Vilões do Oceano. Perceba que é bem interessante. Geralmente, o artigo de divulgação científica, ele traz também uma ilustração que ajuda a gente a entender um pouco do conteúdo, da temática desse artigo. Essa ilustração eu chamo daquela linguagem não verbal, não é isso? No texto de divulgação científica, a gente tem muito disso, da linguagem não verbal, fazendo associação com a linguagem verbal. Vamos começar aqui lendo o texto, o título é esse aqui, Os Vilões do Oceano. Aí tem assim, sol, areia, diversão, olhando para a água, tudo parece perfeito. Mas lá no fundo, ou também no raso, há algo que você precisa saber. Alguns vilões estão ameaçando o oceano. Não, o tubarão não é o vilão, coisa alguma, e não está na lista. Na verdade, ele ocupa no oceano o papel que os leões na selva. São reis que permitem a manutenção de um ecossistema equilibrado. Os vilões, na verdade, você vai conhecer agora. Aqui, novamente, é só o parágrafo introdutório do nosso artigo de divulgação científica. Se eu perguntasse para você a temática aqui desse artigo, o que você poderia me dizer? Com base com o que nós lemos? Vai falar justamente sobre isso, né? De quem são os vilões que estão causando aí algo no oceano. A gente tem também, paralelo ao texto que nós lemos, a própria imagem, o texto não verbal. O que nós temos aqui na leitura dessa imagem? Olha aí, uma tartaruga, um polvo, alguns objetos embaixo, latinha, saco plástico. Essa ilustração aqui, ela está diretamente ligada ao texto que nós lemos, sobre quem são aí os vilões do oceano. Mas vamos aqui para a pergunta, a pergunta em relação ao texto que nós acabamos de ler, certo? Essa pergunta aqui, ela quer que você relacione a linguagem verbal, que é o texto que nós lemos, com a linguagem não verbal, ou seja, essa imagem aqui que ele traz. Mas vamos ler a pergunta para a gente poder descobrir o que ela quer da gente. No artigo de divulgação científica, é possível encontrar, além das informações verbais, elementos não verbais, que potencializam e enriquecem o texto. Não foi isso que a gente acabou de falar? Que a linguagem não verbal, ela está associada à linguagem não verbal, fazendo com que o leitor construa o sentido do texto de maneira mais fácil. As duas caminham aí, lado a lado, uma complementando o sentido da outra. Não foi isso que nós vimos sobre linguagem verbal e não verbal? Aí ele continua perguntando. Relacione o título com a imagem não verbal. Podemos concluir que os vilões marinhos são relacionando o quê? O título do nosso artigo de divulgação científica, com a imagem não verbal, o que a gente pode concluir sobre quem são esses vilões marinhos que o título fala. Na letra A tem dizendo que são os tubarões, na letra B os polvos, na letra C as tartarugas, e na letra D os lixos, os lixos nos oceanos, o lixo nos oceanos. O que você acha? Você ia marcar qual? A, B, C ou D? É isso aí. Se a gente associar aqui a linguagem não verbal com a não verbal, a gente descobre facilzinho. Até mesmo antes de ler a introdução do nosso artigo de divulgação científica, a própria linguagem não verbal, ou seja, a imagem, ela já é carregada de significado, é carregada de sentido, e a gente pode interpretar também essa imagem. Olhando para ela, o que nós temos? A gente tem várias garrafinhas, saco plástico, canudo, tudo isso aqui que são vilões dentro do oceano. É o lixo, é a poluição humana, o que mais nós temos? Novamente aqui, sacos plásticos, enfim, toda a construção dessa imagem, ela foi construída com base no lixo que é encontrado no oceano, na poluição provocada aqui pelo homem. Então, quem é o vilão, o grande vilão que esse texto vai falar? Que esse artigo de divulgação científica vai retratar? É isso aí. Letra D. O lixo nos oceanos, certo? A poluição causada pelo homem. É isso que o artigo de divulgação científica vai tratar. Percebeu aqui que você conseguiu fazer a leitura da imagem? E mais do que fazer a leitura da imagem, você associou a imagem ao título do texto. O título é muito importante também. Mas vamos para a frente, hein? Olha aqui, aqui novamente nós temos um texto, né? Que pertence a esse gênero que nós estamos estudando nessa semana. E depois que a gente fizer a leitura desse texto, a gente vai julgar um item. Vai dizer se esse item é verdadeiro ou falso, certo? O título é esse aqui. Algumas plantas são incapazes de fazer fotossíntese e se alimentam de forma bem diferente. Esse título, ele está relacionado aqui a esse texto e o texto que nós vamos ler é apenas uma introdução desse artigo de divulgação científica. É na introdução ali que está geralmente o tema do que esse texto vai falar, certo? Vamos ler aqui a introdução para a gente poder responder a pergunta. Acompanha comigo essa leitura, certo? Tem assim. As plantas são capazes de produzir o próprio alimento e fazem isso através da fotossíntese. Até aqui, nenhuma grande novidade, não é mesmo? Olha novamente aqui o não é mesmo. Lá na segunda linha, ele faz essa pergunta direta para o leitor, tentando deixar a linguagem um pouco mais informal, ficar um pouco mais perto do leitor, provocando essa curiosidade nele. O artigo de divulgação científica tem muito disso, né? Mas vamos continuar a leitura. Depois do não é mesmo, ele fala assim. É porque a surpresa vem agora. Algumas espécies de plantas são incapazes de realizar fotossíntese. Olha aqui o fato que ele traz. Mas acreditem, isso não chega a ser uma desvantagem para elas. Ao longo da evolução, é enorme que algumas espécies tenham desenvolvido estratégias de sobrevivência diferentes das de seus parentes mais próximos. Esse é o caso das plantas aclorifaladas, ou seja, que não possuem clorofila, pigmento que dá cor verde à maioria das plantas. E, portanto, são incapazes de fazer o que? De fotossíntese. Vamos ver aqui do que esse artigo de divulgação científica está falando. Percebam que nesse gênero textual, ele traz algo comum, uma informação que você, leitor, já conhece. E a partir dessa informação que você já conhece, ele constrói outro questionamento. Como foi que ele começou aqui no início do texto? Ele começou falando que algumas plantas fazem fotossíntese. E esse fato, essa afirmação, ela já é conhecida pela maioria do público leitor. Ele trouxe essa informação que não é nova. Em seguida, ele traz algo que ele realmente vai tratar dentro do texto. Uma informação nova para você. Qual é essa informação nova? Que existem algumas plantas que não fazem fotossíntese. fotossíntese. Ele traz algo já conhecido do leitor. Em seguida, ele puxa para algo novo. Dessa forma, por que o autor faz isso? O autor faz isso para deixar um pouco mais fácil de você, leitor, compreender. É uma forma didática dele estar explicando. Percebem que o artigo de divulgação científica, ele tem muito essa característica, né? De pegar um conhecimento científico e deixar ele mais didático para o público em geral. Para o leitor em geral. Vimos aqui a introdução, né? Agora vamos julgar o item. Lembra que eu falei que a gente ia ler o texto e em seguida ia julgar um item aqui entre certo e errado? Nós vamos ler e dizer se esse item está certo ou errado. Quando ele fala assim, no segundo parágrafo, o termo entre parênteses e parênteses funciona como uma explicação do termo aclorofiladas. Vamos por partes. Para a gente responder essas perguntas de interpretação, a gente tem que ir por partes. Primeiro ele fala no segundo parágrafo. Aí eu, como aluna, eu vou lá procurar o meu segundo parágrafo. Primeiro, segundo. Olhe para o texto. No texto tem aí o segundo parágrafo. Quando ele fala assim, ao longo da evolução. Pronto. Eu vou delimitar o meu pensamento ao segundo parágrafo. Porque esse é o comando da questão. Ok. Encontrei o segundo parágrafo. Aí o que a questão quer de você? O termo entre parênteses. Opa. Então é no segundo parágrafo e lá no termo que está entre parênteses. Qual é o termo aí que está entre parênteses? Procure para mim. É esse aí mesmo. Pigmento que dá a cor verde à maioria das plantas. Então eu fui lá no segundo parágrafo, encontrei o que está entre parênteses, certo? E o que mais que a questão está perguntando aí? Ele diz que esse termo funciona como explicação do termo aclorofiladas. Opa. Onde é que está a palavra aclorofiladas no segundo parágrafo? Ela já está logo no comecinho aqui da terceira linha. E ele diz que esse termo que está entre parênteses faz referência a essa palavra. Será que é isso mesmo? Vamos descobrir. Vou reler com você só esse trechozinho e eu quero que você direcione o seu pensamento para isso. A quem essa explicação está fazendo referência? Será que é o termo aclorofiladas? Porque você já sabe que o que fica entre parênteses, geralmente, está fazendo uma explicação do termo que vem anteriormente. Vou ler com você e eu quero que você direcione o seu pensamento. Está assim, ó. Ao longo da evolução, é normal que algumas espécies tenham desenvolvido estratégias de sobrevivência diferentes das dos seus parênteses mais próximos. Este é o caso das plantas aclorofiladas. Ou seja, que não possuem clorofila, pigmento que dá a cor verde à maioria das plantas. Então, quando ele fala pigmento que dá a cor verde à maioria das plantas, ele está fazendo referência a quem? A clorofila. E a pergunta diz que ele está fazendo referência a usar aclorofiladas, que não tem nada a ver. Percebeu aqui junto comigo? Então, está certo ou está errado? É isso aí. Está errado. Esse termo que está entre parênteses está explicando alguma coisa, mas está explicando o termo clorofila, que vem imediatamente no anterior ao que está aqui entre parênteses, que é um pigmento que dá a cor verde à maioria das plantas. Percebeu? Outra característica muito importante aqui do texto de divulgação científica, esse fato de estar a todo momento explicando algumas palavras que não é do seu cotidiano. Por exemplo, clorofila. Você já escutou essa palavra? Talvez lá na aula de ciências você tenha ouvido. Mas ela não é presente ali de maneira forte no seu cotidiano. E quem está ali escrevendo um artigo de divulgação científica sabe disso. E ele quer popularizar esse conhecimento. Então, por isso, dentro do artigo de divulgação científica, é comum essas explicações, sejam elas entre parênteses ou seja por meio de adjetivos. Vamos para a frente, então? Então, na outra pergunta tem assim. Sobre a linguagem utilizada no texto, é correto afirmar? Lá no nosso texto de divulgação científica, ele vai trazer aqui vários questionamentos e você vai me dizer qual é o questionamento correto. É importante você ficar atento ao comando da questão. O comando da questão quer a resposta correta. Então, vamos procurar a resposta correta. Na letra A tem assim. Apresenta uma linguagem rebuscada, marcada por palavras de difícil compreensão do leitor. Será que no artigo de divulgação científica, a linguagem é difícil para que o leitor não compreenda? Não, né? É justamente o contrário. Dentro do artigo de divulgação científica, a linguagem é clara, objetiva, de fácil acesso. O artigo de divulgação científica é justamente para tentar popularizar aquele conhecimento para quem não entende, para quem não tem acesso aos conhecimentos técnicos, né? Aos termos técnicos. Então, a letra A pode descartar que ela está errada. Certo? Então, vamos aqui para a letra B. Na letra B tem assim. Apresenta uma linguagem regional, marcada por palavras típicas de certas regiões do país. Será? Dentro do artigo de divulgação científica, eu vou ter esse tipo de linguagem? Não, né? Vou ter uma linguagem mais clara, mais objetiva? Porque nós estamos tratando de conhecimento científico. Conhecimento científico é linguagem clara, linguagem objetiva. Então, pode jogar a letra B fora, que a letra B não está correta. Vamos ver se a letra C está correta, quando ele fala assim. É notória a presença de termos técnicos da área da biologia. Será? É normal colocar aí termos técnicos dessa área específica? Não, né? Vamos aqui para a frente, na letra D. Contém palavras e expressões exageradamente da linguagem científica. E na letra E, é possível perceber algumas expressões populares da linguagem coloquial. Eu já descartei a letra A e a letra B. Eu quero que você pense aí, entre a C, a D e a E, o que seria mais plausível, falando das características do texto de divulgação científica. E aí? É isso aí. Lembra que eu falei que dentro desse gênero textual, é comum que o autor tente aproximar o conhecimento científico ao leitor? Então, ele vai falar assim, vai falar de um jeito fácil para o que o leitor entenda. Então, ele vai falar dentro de uma linguagem mais popular, dentro de uma linguagem mais coloquial. Vai tentar ficar íntimo de você, leitor, para que você entenda o que está acontecendo. Então, a resposta correta seria a letra E. Vamos aqui para a frente. Olha só, aqui nós temos novamente um texto que pertence a esse gênero que nós estamos aprendendo. É a última questão, viu? A gente vai ler esse texto, vai responder uma questão e eu espero que você acerte. Mas, antes de passar para a questão, vamos aqui fazer a leitura do texto. O título é esse. Uma raridade de passarinho. Vamos ler juntos? Leia em casa que eu vou ler daqui. Tem assim. Enquanto caminhava por uma floresta no sul da Bahia, o pesquisador francês, Gerard de Barro de Dati, ouviu um canto muito especial que vinha de uma pequena ave. Saltando para lá e para cá, no chão, em troncos de árvores caídos, o passarinho revirava folhas em busca de seu banquete, insetos e outros pequenos invertebrados. Gerard, completamente encantado, fotografou o animal e gravou sua cantoria por quase uma hora. O francês voltou para a casa muito animado e apresentou seu achado a outros pesquisadores. O entufado baiano. Mas o que será que essa ave tem de tão especial? Lembra que a gente não está lendo o texto completo, a gente está lendo só os fragmentos. Essa aqui é a introdução de um artigo de divulgação científica que vai falar sobre esse passarinho que está aqui do lado, na imagem que você pode ver, que esse pesquisador encontrou essa espécie rara de passarinho, certo? Entendeu aqui a introdução desse texto? Agora que você já entendeu, que a gente já leu, a gente vai passar aqui para a questão. O que a questão está querendo de você? No texto de divulgação científica, é comum o uso de adjetivos e expressões que caracterizam o objeto de estudo. Lembra que eu falei para você que dentro desse gênero é muito comum que o autor faça explicações? Que afinal ele está querendo popularizar o conhecimento científico. E ele faz essas explicações através de adjetivos também. Continuando aqui o enunciado da questão, tem assim. Dessa forma, o autor enriquece a explicação dada sobre determinado conteúdo. No texto abaixo, identifique palavras que acrescentam sentido ao termo passarinho. O que a questão está perguntando aqui? Ela afirma uma coisa e pede para você fazer um comando aqui. O que ela está afirmando? Ela diz que dentro desse gênero, do artigo de divulgação científica, é muito comum o uso de adjetivos e de expressões que caracterizam o tema ali, o objeto de estudo. Por que acontece isso? Para facilitar ali a explicação. Dentro desse texto que nós lemos, existe aqui algum adjetivo, algo que está caracterizando o meu objeto de estudo, que o autor utilizou para construir o sentido desse objeto de estudo junto com você? Primeiro vamos pensar, qual é o objeto de estudo desse artigo de divulgação científica? É isso aí. Vai ser o passarinho, essa descoberta. E dentro desse texto? Existe alguma expressão ou algum adjetivo que caracteriza ele? Qual o autor utilizou para facilitar a explicação? Vou passar aqui o próximo slide e você vai poder ver. Logo no título a gente tem uma palavra. Quando ele fala assim, uma raridade de passarinho. Aí você, leitor, já direciona o seu pensamento. Opa, não é qualquer passarinho, é uma raridade. Então, é um passarinho raro, é um passarinho que talvez esteja extinto. É algo que você já vai formando a imagem na sua cabeça. Quando ele diz assim, vinha de uma pequena ave. Aqui novamente, ele já faz referência a passarinho, de forma que ele traz duas informações. É uma ave e é pequena. E ele continua falando, fazendo referência sobre ele. Quando ele fala sobre animal. Opa, é um animal. É um achado. Quando ele diz achado, essa palavra já nos remete semanticamente a quê? Que é algo novo, é algo raro, é algo que está acontecendo agora. Certo? Todas essas palavrinhas aqui ajudou a construir o sentido do texto. Ajudou o autor a construir esse sentido. E, olha só, finalizamos a nossa aula de hoje já. Se ficou com alguma dúvida, você já sabe. Converse com o seu professor. E até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.